Olá a todos do canal Hot Notícias, galera é o seguinte, Bruna Marquezine se manifestou e vocês vão saber exatamente o que ela pensa sobre Neymar e Anitta, é isso aí então se vocês querem saber dessa notícia e outras quentes, o seu canal aqui no canal Hot Notícias porque só separamos essas notícias pra vocês, nada de notícia boba, apenas as Hot, ok galera? então já peço pra vocês se inscreverem no canal, sempre lembrem que mais de 80% passam aqui e se esquece de se inscrever, não se esquece dessa vez e deixa o seu like e vamos aqui para esta notícia bombástica, todos nós sabemos tudo, absolutamente tudo o que rolou no carnaval o Neymar chegou ali na Bruna, a Bruna deu uma ignorada dele e eu acho que ele de raivinha foi lá e pegou nada mais, nada menos que Anitta, que caiu de paraquedas na frente dele e o Neymar, que não é bobo, acabou indo em frente, tá certo? talvez para fazer uns ciúmes nela, de raiva, de vingança, enfim bom, sabemos também que na época aí Bruna Marquezine chegou até a deletar aí a sua rede social ela ficou bem chateada, chorou, etc aquele negócio todo que nós fizemos aí, sei lá, pelo menos uns 10 vezes aqui no canal talvez, uns 6, 7, 8, enfim mas agora o que acontece é o seguinte, vamos atualizar essas informações e ela acabou sendo abordada, exatamente, ela foi abordada por um repórter para esta pergunta relacionada ao casal Neymar e Anitta e olha só o que ela disse, a de barra ela falou assim, tipo você tem certeza que vai me perguntar isso, né? enfim, e depois ela se manifestou e essa foi a resposta dela a minha vida não tem nada a ver com a vida deles torço para que eles sejam extremamente felizes ainda falando da Anitta, ela disse que sempre admirou bastante a cantora e disse a Anitta que quando as músicas dela tocam, em qualquer festa, né? se joga na pista e disse sempre dancei, garantiu e disse ainda que não mudará após toda essa polêmica ou seja, em relação ao seu gosto musical, a coisa não muda, né? ela disse ainda que não tem nenhuma intimidade com Anitta ela deixou claro que não somos amigas amigas não mas por incrível que pareça, nunca alimentei nenhum sentimento contra ela muito pelo contrário mas é isso, não temos muita intimidade não somos amigas o que acontece muito nesse meio é que encontramos muitas pessoas por causa do trabalho e admiro o trabalho é isso disse ela, se referindo aí à cantora Anitta e também ao casal Neymar e Anitta, né? caso realmente eles venham a ter alguma coisa enfim, então vocês comentem aqui qual a opinião, ela foi irônica? debochada? foi verdadeira? o que vocês acham? deixa aqui a sua opinião deixa o seu likeão para o vídeo se inscreve no canal Notícias Famosos as mais quentes, as mais hot aqui no canal Hot Notícias é aqui no canal Hot Notícias é aqui no canal Hot Notícias